Voto Mais e o Balanço Geral encerram nesta segunda-feira uma série de entrevistas que começou na segunda-feira da semana passada com os candidatos a prefeito em Criciúma. Durante 10 minutos, todos os dias, neste mesmo horário aqui, nós tivemos a presença de um candidato e a ordem foi definida por sorteio realizado com a presença dos representantes de candidatos aqui da sede da NDTV, para a gente falar um pouco mais sobre as propostas dos candidatos. Aqui ao meu lado, Maga Estopassoli, tudo bem, Maga? Boa tarde. Tudo ótimo, João. Boa tarde para ti, para todo mundo que nos acompanha, para o nosso convidado de hoje. Essas entrevistas, todas elas, as seis entrevistas, permanecem disponíveis no ND Play. Então, se você perdeu alguma delas ou quer assistir todas novamente, vai no ND Play que está tudo lá. Candidato Wagner Espírito, obrigado pela presença aqui conosco. Boa tarde, João. Boa tarde, Maga. A todos que nos acompanham. Começamos a partir de agora, então, por 10 minutos, uma conversa sobre seu plano de governo, as propostas em cima do plano do governo. O que é o que a gente costuma dizer a prioridade zero do seu governo? Bom, a prioridade zero de qualquer governo, sabe, sempre está relacionada à qualidade de vida das pessoas. Nós temos políticas que elas trabalham muito na transversalidade, ou seja, você tem políticas públicas que atingem todas as outras secretarias. Nós temos hoje, João, uma missão que não é apenas nossa, de todos os municípios do país todo, que é se adequar ao novo modelo da reforma tributária que foi imposta a todos os municípios. Ou seja, nós precisamos estar atentos a uma observação que é muito clara. Como que a nossa matriz econômica irá comportar-se daqui para frente? Porque não mais, João, o polo tributário será na produção dos municípios e sim no consumo. O que nos leva, então, a crer e tomar também políticas eficientes e inteligentes que nós precisamos ter pessoas dentro da nossa cidade consumindo. É aqui que nós vamos gerar nossas riquezas. E para isso, nós temos que estar atentos a manter as grandes empresas que estão aqui dentro, atrair novas empresas também, porque as empresas geram emprego. Emprego gera renda e renda gera consumo, ou seja, é o ciclo virtuoso da economia. E nós temos essa preocupação, que ela é muito grande, porque ela reflete em todas as outras áreas também. Na educação, onde nós temos hoje 62 unidades escolares, das quais 54 com ginásios cobertos, elas vão refletir lá na nossa unidade primária, na nossa unidade de saúde, na atenção primária. Hoje, o município de Criciúma, João, tem 92% de resolutividade na sua atenção básica. Dos 49 unidades que nós temos, 52 programas, todos eles trabalham com excelência. E é claro, quanto mais a gente também vai falando sobre saúde, mais a gente precisa investir. E o investimento está sendo cada vez maior. Por sinal, João, nós temos hoje duas UPAs, que são elas financiadas, qualificadas e habilitadas pelo Ministério da Saúde, e uma UPA, que é 100% gerida pelo município de Criciúma, que é lá onde nós temos hoje a nossa unidade, lá no bairro Boa Vista. Então, as prioridades, elas estão sempre relacionadas ao orçamento e que desencadeiam em todas as outras ações, João. No Pinheirinho, o candidato Wagner Espíndola, como é que o senhor vai resolver aquela questão do Pinheirinho no primeiro ano de governo? Eu estou falando da segurança, de tudo que envolve o problema que se transformou, especialmente ali no entorno do trilho. Como é que resolve isso? O Pinheirinho recebeu um presente lá na década de 1980, que foi a Casa de Passagem. Esse presente não foi eu que dei, não foi o prefeito Salvaro que deu. E, é claro, a cidade cresce e as pessoas vão crescendo também, na medida que vão habitando todas essas áreas ali. Hoje, nós temos a Sinaleira e nós temos ali ao lado a Casa de Passagem. Infelizmente, aqueles que se utilizam da Casa de Passagem e do Centro Pop, que são as pessoas que estão em situação de rua, ao irem para a Sinaleira também, o nosso cidadão Cristiumense, sabe, ele acaba ajudando. E a gente tem vários programas, não dê esmola, porque isso ajuda também a fomentar a criminalidade, enfim, o uso de entorpecentes. A primeira medida, Maga, que nós temos ali é fazer a reurbanização das quase 500 casas que têm às margens do trilho, para que aquela população ali tenha também um outro local para morar também. E ali ao lado do trilho, sim, passar uma grande avenida ali, que já era um programa que nós já tínhamos lá atrás ainda também. A possibilidade de trocar o local da Casa de Passagem, que hoje é a República, e do Centro Pop, é uma política que temos que tratar com as pessoas conversando, dialogando. Não adianta também a gente chegar ali com um tratoraço e simplesmente levar para outro local. A gente precisa conversar e isso estará também, Maga, sem dúvida nenhuma, dentro das nossas prioridades já no começo do governo. Mas parece que o governo tem dificuldade em fazer isso. O senhor tem essa solução? Por que, João? Ali, na realidade, essas margens do trilho, ela é uma concessão da Ferroviatriz da Cristina, ela é da União. Então, por mais que o prefeito ou o gestor queira fazer aquilo ali, ele não encontra competência e atribuição para isso. Então, precisa sempre ter essa relação com o governo federal. Nós tentamos, João, por várias vezes essas interlocuções todas, mas elas, de fato, elas são morosas. Quando foge, sabe, das tuas alçadas, você não consegue, mas você precisa ter políticas também públicas que vão dando outras condições. Então, a reurbanização é uma delas. A indenização e a desapropriação dessas casas, aí a competência da União, mas nós vamos estar firmes lá, batendo no governo federal, para que consiga auxiliar também em todo esse processo, João, de regularização. Se o senhor for eleito prefeito de Criciúma, a gente tem aí a central funerária no centro de uma grande polêmica. O senhor vai mexer nesse contrato? Vai verificar esse contrato na sua gestão? Maga, o problema da central funerária, ele não é de hoje, sabe, nós temos já, por muitos tempos, uma situação dentro da central funerária. Sabe, o processo licitatório todo ele foi feito justamente para trazer maior transparência, para trazer também uma efetividade muito maior. Todos os contratos de qualquer gestor público, eles nunca são finitos. Sabe, todo contrato, ele é possível de adequação, ele é possível de fazer qualquer situação que melhore ainda mais. E se for necessário, sem dúvida nenhuma, que nós vamos também estar estudando novas possibilidades de tornar ele mais acessível, inclusive também mais inclusivo, sem problema nenhum com isso. Mas precisa mexer nessa questão da forma com que é feito o processo licitatório, já que o atual tem tido problemas? Não, João, assim, todo o processo licitatório, ele é acompanhado pelas leis que já nos dão. Nós temos, João, cinco princípios básicos na administração pública, que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Esses princípios, quando eles são levados a sério, como o município de Criciúma leva, todo o nosso processo, ele é transparente. As situações que derivam de um contrato futuro, esses sim, esses precisam ser sempre revistos, sabe? Mas a eficiência, a boa prática nos diz que sempre que tem algum tipo de situação, é possível revisar, não há problema nenhum com isso. Volto a dizer, o nosso governo nunca teve nenhum tipo de compromisso ou comprometimento com o erro, jamais. Então, quando for necessário fazer qualquer adequação, em qualquer que seja o contrato, João, ele será feito, sem dúvida nenhuma. No item cinco, João, lá do nosso plano de governo, se vocês analisarem lá, sabe, no nosso eixo que nós falamos sobre governança e transparência pública, está lá a ampliação do serviço de controladoria, sabe, com integridade e complice, sabe, algo que nós já iniciamos e, com certeza, a partir de 2025, João, nós vamos ampliar e colocar esse serviço ainda muito mais ativo no dia a dia presente da nossa governança, para que o cidadão também tenha a sensibilidade de que todos os serviços são feitos com transparência para entregar o melhor serviço para o nosso Criciúmense. Agora, falando de educação, candidato, o que consta no seu plano de governo, lá para o começo do governo, para os anos iniciais, com relação à educação em Criciúma? Olha, Maga, hoje, inclusive, recentemente agora, saiu os novos índices do IDEB e, para nossa satisfação, o município de Criciúma hoje tem 62 unidades escolares, dessas, mais de 30, ou seja, 33 escolas alcançaram níveis de excelência, subindo, inclusive, a média nacional e a média estadual. Subimos em todas elas. Agora, é claro, nós temos 10 escolas que configuram-se entre as melhores do Estado de Santa Catarina, mas o município também é grande. Nós não temos, a exemplo, municípios menores da nossa região, tem município da nossa região que tem apenas uma escola. Nós temos 62 unidades escolares. A continuidade da capacitação dos professores, mas o que é mais importante ainda, a infraestrutura e a condição para que os nossos professores consigam ensinar, dar o conhecimento aos nossos alunos. Então, isso nós vamos continuar com excelência. Nós temos, volto a dizer hoje, as nossas 62 unidades escolares, João, que trabalham também no contraturno. Nós temos hoje 8 mil alunos que já têm escola em tempo integral. Ou seja, dos 23 mil alunos que nós temos hoje, 8 mil alunos já estão em tempo integral. E nós vamos ampliar isso gradativamente até chegar a 50% de todos os nossos alunos em tempo integral. O que é pregonizado hoje pelo Ministério da Educação é que a excelência é você ter 25% dos seus alunos em tempo integral. Nós já passamos 35% e vamos chegar a 50% trabalhando de forma correta, com austeridade, investindo dinheiro da forma mais correta, como sempre fizemos. Então, Didato, a questão de investimentos, qual é a realidade para Criciúma buscar financiamentos? O senhor faz parte do atual governo, por isso conhece a realidade. O município não está, diríamos assim, com orçamentos comprometidos no futuro para buscar novos recursos? O senhor olha o que no seu plano de governo? João, quem diz isso não conhece sobre gestão pública. Eu tenho ouvido isso de alguns candidatos também. O município está endividado. Nós temos hoje a possibilidade de alcançar até 120% da arrecadação de comprometimento da receita. Hoje nós estamos em 42%. Metade disso, João, são precatórios herdados de outros governos. E não preciso dizer aqui quem foram os prefeitos. O cidadão Criciúma se sabe. Agora, dizer que é contra um financiamento, um préstimo internacional, como nós fizemos, as pessoas dizem, mas vocês vão pagar em dólar. Sim, mas também nós recebemos em dólar. Então, essa comparação, quem diz isso, de fato, não está sintonizado com a gestão pública. Quando nós investimos ali no bairro São Luís, a Avenida Santos Dumont e todo aquele binário, João, além de trazermos mais qualidade de vida para as pessoas, nós trouxemos a valorização imobiliária de todas aquelas casas e terrenos. O nosso ITBI, para vocês terem uma ideia, naquela região, antes de termos o binário, ele era um valor X. Hoje ele já é o valor três vezes isso. Então, na realidade, é um retroalimentar da própria economia. Com o recurso que nós já estamos realizando e captando sobre a questão das transações imobiliárias, a gente paga esse investimento. E o elastecimento de um empréstimo, de um financiamento desse, João, ele não faz nenhum tipo de interferência na saúde financeira do município. Até porque nós somos avaliados pelo governo federal. é a Secretaria do Tesouro Nacional que diz se aquele município, se aquele prefeito tem condições ou não de tomar esse empréstimo. São olhos de lupa que entram dentro do balanço da prefeitura e dizem, é possível, portanto, que nós somos apenas, no Brasil todo, três municípios que conseguiram fazer um empréstimo com o Fomplata e nós, municípios de Criciúma, para o nosso orgulho, fomos um deles, João. Candidato, muito obrigado. O senhor tem aí mais dez segundos para as considerações. Eu só quero agradecer, João e Maga, também pelo espaço e dizer a você que está nos acompanhando, eu sou o único candidato que irá representar o governo Salvário nessas eleições. Muito obrigado. Obrigado, candidato Wagner Espíndola, conosco aqui em mais uma entrevista. A Maga lembrou muito bem, essas entrevistas estão todas disponíveis no Voto Mais, lá no portal ND Mais. No ND Mais, no ND Play, em texto, em áudio, do jeito que preferirem, viu, João? Então, assim, nós entrevistamos os seis candidatos a prefeito de Criciúma, passaram por aqui com o mesmo tempo, mais ou menos os mesmos temas, né, cada um dentro da sua característica, dentro do seu plano de governo, estudamos essa questão de plano de governo para isso, né, Maga? Maga. Maga.